O Estádio da Luz é um estádio iluminado em todos os sentidos. Temos mais de 5 mil lâmpadas neste recinto e no relevado há 296 projetores focados no jogo. Isto é um preço. Para terem uma ideia, a fator de eletricidade de um jogo é equivalente àquilo que uma família média paga no ano.